Flagrantes pela cidade, rua Petrolina, bairro Marcos Freire, zona leste de Porto Velho. De acordo com testemunhas, um motociclista estaria empinando a sua moto e teria perdido o controle e batido num carro. Ele ficou gravemente ferido no rosto com a pancada no chão devido à queda e ficou inconsciente. O SAMU foi acionado e imediatamente levou o motociclista para o hospital João Paulo II. De acordo com informações, estado de saúde gravíssimo. O motorista do carro nada sofreu. A Polícia Militar de Trânsito registrou a ocorrência. É o balanço geral em mais um Flagrantes pela Cidade. Curtiu? Inscreva-se para não perder os próximos vídeos.